Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querido irmã, neste 24º domingo do tempo comum, temos uma oportunidade de olharmos para o projeto de Jesus, o projeto de vida de Jesus. E o projeto de vida de Jesus nos coloca diante do abraço da cruz. Sim, abraçar a cruz. Abraçar a cruz significa não ter medo do sofrimento. Não ter medo de sofrer por causa do reino. Não ter medo de sofrer por causa da vontade do Senhor. Nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, um trecho que sempre é ouvido no tempo da quaresma, especialmente na Semana Santa, a respeito do servo sofredor. E em um determinado momento nós encontramos assim. É a seguinte expressão. Exatamente essas palavras se cumprem em nosso Senhor Jesus, porque foi o Senhor que nos mostrou que Ele não voltou atrás diante do conhecimento, da sabedoria, do que haveria de vir por anunciar a verdade, por buscar a justiça de Deus, para poder resgatar novamente a relação do homem com Deus de uma forma tão pura e tão profunda que desejava a Deus derramar o Seu Espírito em nossos corações. Assim o Senhor anuncia a palavra e o amor de Deus e o Senhor demonstra, nosso Senhor demonstra a grandeza deste grande amor por meio de curas e libertações e sinais outros prodigiosos. Mas, diante do Seu amor e da Sua entrega, nós sabemos o que aconteceu. O Senhor foi preso, o Senhor foi torturado, o Senhor foi flagelado, o Senhor foi castigado. Exatamente como nós encontramos no texto, sofreu bofetões e cusparadas. Mas, Ele não deixou que lhe roubasse o ânimo, porque sabia que cumpria a vontade do Pai. Isso nos aparece no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens que Ele é? Também perguntei a vocês, quem dizem que eu sou? Conhecemos bem esta passagem. Mas, após a inspiração dada pelo Espírito de Deus a São Pedro, que vai dizer, tu és o Messias, o Senhor completa, então, essa imagem do Messias, que não seria o Messias de um grande poder político e econômico, mas viria como um enviado de Deus para religar, para restaurar a ligação entre o homem e Deus. É assim que o Senhor vai dizer aos seus discípulos. Começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado, devia ser morto. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor, desde o início do seu Evangelho, quando fala aos discípulos e fala a nós, nunca escondeu que aqueles que o seguissem e vivessem sua palavra, colocando-a em prática, a partir do amor e da força e presença do Espírito Santo, nunca ocultou que sofreríamos perseguições em vista da nossa opção por Ele. Todo tipo de perseguição, a começar dentro da própria casa. Então é assim que ao longo dos anos, ao longo desses dois milênios, entrando no terceiro milênio, nós continuamos encontrando cristãos, homens, mulheres e crianças, idosos, que são perseguidos e mortos. Não apenas nessa dimensão física, mas quanto à perseguição política, econômica, pessoas que são despedidas, que têm os seus rendimentos caçados, diminuídos, em vista da sua opção por Jesus. É assim que a profecia para o Senhor se cumpre no Senhor e também em seus discípulos. E assim como o Senhor não desveu o rosto dos bofetões, nem das cusparadas e não deixou abater o ônimo, Ele também nos concede a graça de seguir o caminho que Ele seguiu, porque somos seus discípulos. Você é discípula do Senhor, discípulo do Senhor, templo do Espírito Santo. Querido irmão e irmã, ainda nós não deveríamos esquecer o complemento daquilo que diz o Senhor em Marcos, no capítulo 8. Voltando à profecia, nós encontramos a seguinte expressão, Ora, após tanto sofrimento de Jesus ao ponto de morrer na cruz, será que esta parte não foi cumprida? Esta parte da profecia falhou? Não, não falhou, porque o Senhor mesmo disse, deveria sofrer muito, deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia. Não sairei humilhado, o Senhor ressuscitou. E ressuscitando, nós temos toda a grande obra de evangelização, da salvação derramada em todos os corações, por meio da vitória do Senhor sobre a morte e o pecado. Esta é a grande graça, o Senhor não saiu humilhado. Nós sabemos que o Senhor, Deus o Pai, foi o seu auxiliador. E assim Jesus cumpre, cumpre o projeto do Pai para a sua vida, na sua encarnação, nos salvando e estendendo a salvação a todos aqueles que crerem em seu nome. A segunda leitura retirada, nós damos continuidade, desde a semana passada, a leitura da carta de São Tiago, no capítulo 2, nós vamos ver que essa dimensão do sofrimento não acontece apenas em nós, por seguimos o Senhor. A dimensão do sofrimento também se dá dentro da comunidade cristã. São Tiago vai dizer, imaginai um irmão, uma irmã que não tem o que vestir se lhes falta comida de cada dia. O que devemos fazer diante daquele que sofre? Fingir que nada acontece, que é a grande crítica de São Tiago. E assim pensarmos que temos fé porque temos palavras graciosas, palavras que não vestem, palavras de fé que não põem comida na mesa. É necessário ouvir o clamor dos necessitados e socorrê-los, olhar o sofrimento do outro como o Senhor olha o nosso sofrimento. Não devemos esquecer nunca a caridade. E muitos, inclusive tantos santos nos dias de hoje, inclusive aqueles que são perseguidos, colocam em risco a própria vida. E muitos reorientam o seu projeto de vida, o seu estilo de vida em vista de ajudar os mais necessitados. Também eles se abrem uma experiência de sofrimento no Senhor para fazer a caridade, para socorrer os mais pobres, os endividados, os miseráveis. Querido irmão e irmã, se nós temos uma fé que não pode ser colocada em prática, esta fé não é verdadeira. Ainda vai dizer São João, se digo que amo a Deus, mas não amo o irmão, e que tipo de amor é esse que não olha as necessidades e não as socorre, ou olhando finge que não as vê. Que possamos todos responder ao chamado do Senhor, certos de que Ele nos abençoa, nos capacita. E não se enganem, a caridade não é fácil. Não se enganem, nem sempre quando fazemos a caridade, ela é agradável para aquele que a recebe e aquele que a recebe, não sendo agradável, também não é agradável para com aquele que dá. Mas tudo fazemos em vista do Senhor. E ao fazer a caridade, sempre o fazemos, deixando muito claro que o que nos move é o amor de Deus. O amor que Deus tenha não apenas por nós, mas aquela que socorremos. E assim caminha a igreja de Cristo, não fugindo dos sofrimentos, mas também não impondo sofrimentos, e fazendo o possível para aliviar, diminuir, minimizar os sofrimentos daqueles que estão próximos de nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos.